Oi galera, estamos aqui fazendo o primeiro vídeo desse canal Jogando aqui no modo sobrevivência Só para mostrar essa casa aqui, que é a casa Moderna 5 Ela é a casa Moderna 5, tá pessoal, só para constar aí que é a casa Moderna 5 Lerda Estamos aqui no porão galera, aqui da minha casa São por uns in simples, nice Tchau Tid dakika, não vou subir? Não, voá clitar Não me. Me inimigo? Ele te matou, burra Não matou não Matou Se tiver uma beterraba aqui fora, você vai Não tem nenhuma beterraba aqui fora Eu vou lá na maior árvore do Minecraft A maior árvore de Minecraft Ávore de cavalo Tá aqui ela, tá aqui ela Vou só pegar um... Muda, mas... Muda Não, muda o que tava faltando Eu vou pegar tudo pra guardar no baú Coloca TNT em uma tocha Uma tocha de TNT Eu já fiz uma tocha de TNT Mas, por Deus Para de pegar a senão que a senão tá acabando Vou pegar só o... Vai se liberar, viu? TNT 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 E por hoje é só galera Aqui eu não consegui subir mais Quando eu fiz o outro vídeo Eu já estou nas práticas Aqui eu estou começando agora Sabe galera A jogar Minecraft E valeu galera